Agora que a corrida estourou E os animais se lançam no esforço Agora que todos eles aplaudem A violência em jogo Agora que eles picam os cavalos Violando todas as leis Agora que eles passam ao assalto E fazem-no por qualquer preço Agora, 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 agora Tu és um cavalo de corrida Agora que a vida passa num flash E o paraíso é além Agora que o filme deste massacre É a rotina, é ninguém Agora que perdeste o juízo A julgar esta cartada Agora que galopas já frido Procura-te abrir passagem Agora, 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 agora Tu és um cavalo de corrida Agora, 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 agora Tu és um cavalo de corrida Agora, 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 agora Tu és um cavalo de corrida Agora, 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 agora E agora, agora, agora Aplausos 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 Aplausos